Eu vou chamar aqui para o palco do Made in Angola o pequeno grande homem Edu Rodrigues, vem lá aí Pequeno grande É oi, grande ou é pequeno, mano? Estás tranquilo? Olá, senta-te aqui Obrigado Edu Rodrigues, o rapaz que faz muito sucesso nas redes sociais Tem cerca de seguidores Até o número já não tenho assim em mente Mas antes de nós começarmos aqui a nossa conversa com Edu Rodrigues Vamos só fazer assim um refresco assim na vossa memória Para vocês saberem quem realmente é o Edu Rodrigues E o que é que de facto ele faz nas redes sociais Veja aí Rica, raba, churrunte, rebentem, cai Satanás, eu não tenho medo Feiticeiro, eu não tenho medo Macumbero, eu não tenho medo Porque com pai Ué, segura só já o comboia Tá faltando uma guitarra, mas não tem nada Daqui a dois dias vou te dar Ué, não faz isso Semana passada já falaste a mesma coisa Ué, ajuda-se Comenta, até agora nada Comenta com você Ué, não começa a fazer isso Valorize o trabalho Ué, valoriza Eu não podia trazer, mas eu quero arranjar esse baile Sempre que me ligam Basta falar louco Carga cai, ué, acaba Faz favor, me ajuda só Você é mormão, ué Faz favor Começa a fazer isso Começa a fazer isso No cubico não tá faltando nada Cumbu na conta só cai Manega, vais pensar É tempo chuvoso Último iPhone no bolso Sabe, sou bem garoso A viva é tipo Isabel Todos os dias Maniga, são santo Meu produtor tá saí barriga Lhe ofereci duas casas no zango Meu nome na boca Como então você Como então você Sai do meu estúdio Pra começar a cantar a vida que você leva É, vai, ué Então Você todos os dias que vem Não tem dinheiro completo Mas tá falando deste caso Você consegue me dar casanuzão? Vocês jovens pensam que dominam tudo Mas tem coisas que o dinheiro não compra Prende comigo enquanto exista Deixa-me atar É dessas coisas que eu me irrito Não sei onde vão Mas esquece espírito Quem tem dinheiro vira rei Se for na família Ela é de dois amigos Dinheiro pode comprar casa Mas nunca comprará um lar Dinheiro pode comprar sexo Mas nunca vai comprar amor Dinheiro pode comprar título Mas nunca vai nunca reclamar Mas são coisas que eu costumo analisar Mesmo na família Quando dizem Porque esse marido tem dinheiro E essas frases bonitas São todas conhecidas Mas e na prática Tios com um certo poder Mas em vagadão Os primos não dão moradas Esses fazem, desfazem Quem fala? Quem faz? Trata a família Quem fala? E quando chegam São só subsistência E mesas de galas Por isso é que eu digo Sempre a mim mesmo Põe a mão na massa Depois ter essa massa na mão Não importa o que seja Dedicação Desde cedo que eu vejo Como são tratados Que têm dinheiro e os que não Dinheiro e nem nada Esqueça os índios Mas tarde o dia Foi derretar o pau A filha da tia, Luzia Padecia de forte malária Ninguém tinha Ninguém deu Só morreu Contribuição milionária Por que que você me lembrou Damião? Começa por trás das câmeras Corta, corta Corta, corta Take one Take one E olha se nem vou de toque Não há nem um labato Tá saindo aqui Conta aqui Brana fraco Logo que você gira Começa Tipo Bate dinâmica Influência Mas tens que Não para de faltar Influenciador não se lembra Mais das contas Influenciador capote Camonanda Nananananananana Sai lá daqui Seu porco pançudo Arruma todas as coisas Mas é Seu porco pançudo Vai lá Mas é Viver no esgoto Mas imagina Que estás mesmo A ralhar Já tô Tem filho Tenho Jalho Não tem Também sabe desse toque Essa até não sei muito bem Mas é do cintão Até que repou Pô Não rir Pô Não rir Não rir Pô E aí está Então os vídeos Estão aí os vídeos Então de Ed Rodrigues Conseguiram lembrar Conseguiram ver De quem se trata Pois é ele mesmo Por isso é que eu disse Pequeno e grande Ed Rodrigues É pequeno na altura Mas é grande Nas imaginações Nas edições E agora tu também Bom Bom E agora tu fazes Tantos vídeos Nas redes sociais Que acabam também Se refletindo um bocadinho Naquilo que é As nossas vivências Olha Eu olho para a África África é um país É uma terra fértil Então Eu vejo os manos A fazer cenas Que acontecem lá Mas eu olho para a África E eu falo Ed África tem muito Tem muito Que se explorar E uma das coisas É isso que disseste As nossas vivências Então Tudo que eu vivo Tudo que eu ouço Tudo que as pessoas Contam para mim Eu misturo aquilo E faço isso Agora conto aqui uma coisa Há vídeos aí Que Por exemplo Primeiro Que tu estás aí A fazer oração E não sei o que Depois aparece Ah o segundo personagem O segundo personagem Tu normalmente Quando estás a fazer As tuas cenas Eu já tive a ver Alguns vídeos Que tu crias mesmo Storyboard Faz tudo suzinha Quem é que fica a filmar Nesse momento Olha Não tenho Porque raramente Faço vídeos Tipo traveling E há Então É mesmo Tudo Tudo no tripé Tudo no tripé Faz tudo sozinho Às vezes quando quero Até a tia Que trabalha na minha casa Filma Acaba envolvendo Todo mundo Que vive contigo A fazer parto Na verdade Na minha casa Somos poucos Eu estou mais É com a tia A tia está sempre em casa Somos tipo quatro E eu estou sempre Sozinho em casa Às vezes tem pessoa Passar peço Tem um amigo Que é o Mário Pegado Também um Um grande E esse também Me ajuda muito Me ajudou agora Nesse vídeo Sobre o dinheiro E tem sido assim Tem sido assim Agora diz-me uma coisa Nesta cena Que tu fazes Os teus vídeos Criaste os teus conteúdos Já pensaste também Em migrar um bocadinho Para a produção De videoclipes Ou já tens feito isso Na outra hora Já pensei Até quando eu comprei Eu uso uma Canon 5D Mark IV Daí eu trago sempre Onde eu vou Então Eu quando comprei aquilo Eu disse Epá Vou começar a fazer Videoclipe Não sei o que Mas hoje Já não tenho Epá Epá É muita coisa Mesmo a nível de televisão Que eu também já Trabalhei em televisão Já não tenho Aquela cena Que eu tinha antes Depois de conhecer E ah Então É um assunto sério Também Mas vou envergando Para outras áreas Então estou deixando isso Mas quando você fala Envergar para as outras áreas Será que O cinema faz parte disso? Porque eu consigo notar Que o facto de ter A representação A edição E a composição Será que O cinema faz sim parte Mas não como Propriamente Realizador Mas para representar só Só para representar E a minha cena É mesmo com a representação Na verdade Essa cena de edição Eu caí de Tipo paraquedas Eu fazia música E eu sou de uma família cristã Tu não vai chegar no velho E dizer Eu na velha Tipo eu canto Não vai Então tive que aprender A fazer na unha Youtube Sabes como é que é Então Deu o que deu Aprendi tudo E hoje estou a fazer Para mim Agora falando um bocadinho Mais de música Sendo que tu estás hoje Num programa Ligado a música Que é o melhor programa De música a nível do mundo Não existe outro programa Então Vamos falar aqui Um bocadinho Sobre música Tu falas muito De composição E tudo mais E eu já consegui ver Em alguns dos teus vídeos Momentos em que tu cantas Podemos esperar Músicas De Ed Rodrigues Para EP Para shows Para temos O Ed Rodrigues Em show Já Será que o Ed está preparado Para fazer música Já aparece gabarito Nunca distraído Estou preparado E Brevemente Olha Eu acho que viste o vídeo Que eu lancei Acho que ontem A fazer freestyle E tal E são coisas Que eu escrevi 2015 Mano 2015 Isso você está a tirar agora Mano Então já podem aguardar Eu sou muito bom A criar freestyle A escrever Então não se fala Então já podem esperar Mas agora que falaste que és bom em freestyle Posso te testar Faça só um freestyle aqui A falar dos 300 300? Quem são? Os 300 estão aqui Esse pessoal que tu estás a ver Ah e os câmeras Não vai ter beat? Não, não vai ter beat Temos só para vermos assim Não estão a pobito Mas querem que falem dos 300 Então não vou rimar de 300 Vou rimar de 500 Porque eu sou bom Porque eu tenho um dom Da forma que eu rimo É tipo Megaladon Epá, não sei Mas também já agarrei E vou começar a fazer assim Para mostrar que eu sou bom nesse way Que é o apresentador Para ver que é caso doura Com freestyle Com vídeo Eu sou um doutor Em formas de criação Eu sou bom Batei o palma Disse uau Mas ainda não Acabei Para mostrar Eu sou Ela é bom sim senhora É bom Nós conseguimos ver Que ela é muito bom Olá Ed Muito obrigado Muito obrigado mesmo Olha eu que agradeço Por esse convite Mostrando aqui os teus conteúdos E eu acredito que a partir desse momento Mais pessoas vão passar a te seguir Mais pessoas não só Não só né Mas mais televisões Vamos chamar Vamos chamar Estive um pouco fechado Mas agora quero Olha eu assim Antes de nós partirmos Para o próximo momento Nós Ou melhor Eu estou a colocar normalmente Os artistas em dívidas com programa Aí Sendo que tu já estás a tirar As tuas cenas de música E tudo mais A estreia do teu vídeo E da tua música Tem que ser aqui no meio De Nangó Caso contrário Vai pagar uma multa Vamos coisar aqui Vamos aqui né Vamos se ligar Isso é escrever E aí E aí Compromisso E aí E aí